Olá, meu nome é Simón Braga, para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez. Deus te glorifique poderosamente. Neste canal você descobre o mistério da Bíblia dos poderosos versos do livro dos Salmos. Salmo 2 que Deus e os céus guardem a sua vida. Este Salmo tem quatro grandes atos. A conspiração de reis hostis para derrubar o reino de Deus e seu rei ungido. Deus está determinado a estabelecer seu reino monecião. Proclaim éditos e dedomínio e admoestação aos reis hostis. A trama de reis hostis para derrubar o reino de Deus. Seu ungido rei do Salmo 2 começa diretamente com o poema a que se refere. E a forma de abertura dá o tom para essa abordagem. Espanto e raiva com a estupidez daqueles que conspiram contra a sua extinção. Na primeira parte deste texto, o salmista apresenta a história que começa com o rei se opondo ao rei escolhido. O ungido de Deus e conspirando contra seu reinado. No Antigo Oriente, os reis frequentemente se revoltavam com a coroação de um novo governante estrangeiro e às vezes declaravam guerra contra ele. E essa era a intenção das nações e povos representados pelos reis da terra e seus governantes. Deve-se lembrar, na época, que o rei era uma representação do divino. Ungiu apenas os herdeiros do trono de Davi e a linhagem real porque Deus estabeleceu. É a raiz da qual Jesus Cristo foi gerado. No entanto, a conspiração perversa de governantes e nações nada mais era do que uma rebelião fútil sem chance de sucesso. Atrás do rei de Israel estava o trono do céu e do Deus Todo-Poderoso. Deus decidiu estabelecer seu reino no mundo de Sião. Percebendo o desafio sem sentido e sem sentido à autoridade divina, Deus não brinca com os governantes do mundo. Mas ele falou com raiva por causa da guerra que travaram contra o reino justo e seu santo rei. O segundo ato do Salmo 2 começa com a entronização do Senhor no céu e termina com seu rei ungido no meu santo monte, representando a transcendência de Deus. Toda a terra e sua imaculada na pessoa do rei ungido. Ele estendeu seu domínio sobre todo o planeta. Deus zomba daqueles que acreditam poder notá-lo ao expressar desprezo e raiva por eles. Em face da oposição mundial ao seu império, o soberano afirma que ele fez seu rei na cidade que escolheu. Deus escolheu o rei Davi e escolheu Sião como a cidade real. No momento em que Davi conquistou Jerusalém, ele começou a se estabelecer ali e trouxe a arca da aliança com ele. Anos depois, a cidade também construirá o templo. Se você não está inscrito neste canal, toda a teoria da fé, peço gentilmente que o faça, porque vai ajudar nosso canal e o algoritmo do YouTube vai entender que nosso conteúdo é adequado para audição. Clique no sininho e deixe seu comentário. Também gostaria que você passasse este áudio para seus amigos, pois todos terão a oportunidade de ouvir nossos novos conteúdos. Quero-vos dizer que nossa missão é passar o predominante, as palavras de Deus, é vontade do Espírito Santo. Agora gostaria que você preste atenção a este direcionamento, porque se ametinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos, contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem Façamos em pedaços as suas correntes. Lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende. E em seu furor os aterroriza, dizendo Eu mesmo estabeleci o meu reino. Em Sião, no meu santo monte, Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança. E os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro. E as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor. Exultem com temor. Beijem o filho, para que ele não se ir. E vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Gostaria agora de orar o Pai Nosso, com você. Pai Nosso, estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dá e hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Agora repita comigo. Glória a Deus. Amém. Vos amo a todos. Obrigado por terem escutado. Em nome de Deus, por favor, inscreva-se no canal. Bem haja.